Aê, Celso, como é que a bicha tá, ó Já tá uma bola de gordo, ó Tá aguentando nem gritar direito, não, olha Olha aqui do loma Ó, ó Ó Tá aguentando nem gritar, olha a papada Bicha, ó Calma, ó aí pro seu dono ali, ó Seu dono, não é seu dono, olha aí Aí, ó, tá vendo Olha como é que tá a corda da bicha, ó Porque acabou, ó Bicha tá gordo aí, cê vê Tá aguentando nem gritar, ó Vai dar uma olhada, ó Tá vendo, bicha tá gordinho, olha Aí, ó Cê vê, ó, cê quer andar Aí, ó, tá vendo, ó Vem cá, minha negão, vem cá Aí, ó Ó pra cê ver, ó A papada da bicha Ó o barrigão E, ó, ó Olha o lom da bicha Vem? Não pode nem Tchau, ó Tchau, ó Tchau, ó Tchau Tchau, ó